E aí, aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um React de Bleach. Já chega deixando o like, que seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando aí de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas paradas, vem com a gente que seu pai é muito bem-vindo. E agora, bora pro React. Tá caro em casa, é foda, mano. Ele andando de boa, todo mundo achando que ele tava só perdendo o poder. E aí, do nada, aparece o capitão lá, mano. Ele fica, eu morrido. Ele fica, eu morrido. Foi muito foda, velho. Ok. Cabe-se ver o que vai acontecer agora. Imagina ter que esperar uma semana depois desse episódio aí. Ah, eu achei que ele ia cortar ele, mano. Ele mandou um Genjutsu, igual outros Kuyomi do Itachi. Durma. Ele não matou, ele foi gente boa, hein. Ah, que F. Tira esse F daí. Agora vai começar o treino. O que é isso? Não é a bancária dela, não, né? Não é a bancária dela, não, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?